E o engraçado é que nós tá vivendo bem Levando a vida no nível em modo hard Mas engraçado nós não mexemos com ninguém E os invejos já querem curar pro nosso lado Nós faz o nosso e a família fica bem Eles não gostam e só falam na maldade Nós é maluca, mas nós tem Mercedes-Benz É os maluqueiros de Lange pela cidade Falado, passa mal, crítico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Falado, passa mal, crítico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E o engraçado é que nós tá vivendo bem Levando a vida no nível em modo hard Mas engraçado nós não mexemos com ninguém E os invejos já querem curar pro nosso lado Nós faz o nosso e a família fica bem Eles não gostam e só falam na maldade Nós é maluca, mas nós tem Mercedes-Benz É os maluqueiros de Lange pela cidade Falado, passa mal, crítico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Falado, passa mal, crítico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada Barulho é na favela 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 Barulho é na favela